É, o Mancini me contratou. Então, o Mancini me contratou pra vir ver ele. Eu só vim ver. E o povo tá aqui, eu tô aqui. Você é uma atriz? É, eu sou garota de programa. Ué, você quer que fale o quê? Que eu sou o quê? Não, desculpa, eu sou o Book Rosa. Ele me contratou, o segurança vai descer. Não, o segurança vai descer pra me pegar, porque o Mancini marcou comigo seis horas. Falei, o que é isso? O quê? Vão cair? Não, mentira. É verdade. Ele marcou comigo seis horas. Não, eu que tô tirando. Vamos tirar foto do Geraldo. Geraldo. É Rio de Janeiro, caralho. Não, vamos tirar de frente pro caixão. Vamos. Bem, meu amor. Linda. Aí, uma. Mais uma. O que que tá acontecendo aí hoje? É pro Grêmio, Mancini me chamou pra ver ele e eu tô vindo. Tô esperando ele me receber. Mas vai com esse negócio de garoto. Daís me... Mas é verdade. Tá bom. Ô, se conversa tá aqui, eu mostro pra quem quiser. Não, fica no caixão ali pra gente. Eu não, nunca odeio caixão. Mas você trouxe o caixão? Não. Eu não. Você viu carregando caixão? Sei lá. Bora. Bora, bora. Tá bom. Tira uma foto dela, cara. É muito ruim. Não, não tira foto de mim, não, jogador. E aí, Gabriela? Oi, Carolina. Mais um Mancini tá me esperando.